Ora bem, porquê a necessidade constante de aceitação? Somos o que somos e quem somos deveria bastar, não? Numa sociedade que cada vez é mais controladora, é mais protegida e não no bom sentido, é aborrecido estar e ser politicamente correta. Há muito, há muito que não há ser, mas sim só ter. E há muito que também já não há verdade. Há a verdade que os outros querem ouvir, ao encobrir a realidade que todos mascaram, todos mascaram os factos. E não é preciso ser nem carnaval nem Halloween para isso, basta acordar. Há a mentira disfarçada de verdade, quando ninguém quer tomar para si a responsabilidade dos seus atos. Isto é terrível. Há a desconfiança, que está coberta de incertezas e rotulada de... Sempre foi assim, porquê mudar? E sempre foi assim, especialmente quando perdemos o brilho das nossas ações. Há o fingimento que há muito deixa de ser poético e passou a ser espelho desta estranha e moderna forma de vida. É, efetivamente, um contentamento, melhor dizendo, é um descontentamento contente em ser-se assim. E não se cansa, ninguém se cansa de ser assim e de querer ser diferente. Enfim, acabamos todos por ser sempre o mesmo. Acabamos todos por ser sempre assim e, afinal de contas, quem somos não basta. Não basta só. Temos que ser quem somos, efetivamente. Mas também temos, aliar a isso, temos que ter consciência de nós próprios, nós próprios perante o outro. E nós não nos podemos calar, não nos podemos submeter a uma politiquice, a uma correção fingida, a uma verdade subtraída de opiniões inconcretas. Não podemos. Não podemos. Não podemos. Não podemos observar e não nos podemos calar face à corrente. agora, mais do que nunca, desde há algumas décadas desta parte, nós não nos podemos calar face ao politicamente correto. As coisas são como são. As coisas não são como só alguns querem fazer ou estrair. Temos, temos que ser conscientes, temos que ter noção daquilo que é a vida e, principalmente, temos que ter noção de que é que nós somos. Nós somos. Temos, temos que ter noção daquilo que é a vida e, principalmente, temos que ter noção daquilo que é a vida e a vida e a vida e a vida de uma vida.